E no 450 da nossa Rapa Cristã, o Sol da Justiça. Abra-se o Rapa Cristã e no 450 louvemos o Senhor. O Sol da Justiça vamos proclamar, Sua luz esplandece em qualquer lugar. Seu fogo dourado de amor e paz, Salvação perfeita os caídos traz. Esplandece o Sol verdadeiro, Teus celestes águios vamos espalhar. Esplandece o Sol verdadeiro, Tão formosos águios vamos proclamar, Esplendor celeste, brilha-lhe de céu. Falamos de Cristo, do amor de Deus, Com Jesus nós vamos todos trabalhar, O céu aos pedidos, o esplendor levar. Esplandece o Sol verdadeiro, Que os celestes águios vamos espalhar. Esplandece o Sol verdadeiro, Tão formosos águios vamos proclamar, Somos um raio forte, Somos um raio forte deste resplendor, Que os celestes águios vamos espalhar. Esplandece o Sol verdadeiro, Tão formosos águios vamos proclamar, Isso enfin do amor de Deus, Obrigado.